Olá, o TV Campos Entrevista de hoje está no ar. O Núcleo de Acessibilidade da Universidade promove o terceiro encontro de alunos com deficiência da UFSM. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje Fabiane Breitenbach, que é Técnica Educação da UFSM. Olá Fabiane. Olá. E Andressa Bobcin, Acadêmica do Curso de Educação Especial. Oi, tudo bem? Bom, Fabiane, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia do evento. Então, esse ano a gente está realizando o terceiro encontro dos estudantes com deficiência da UFSM. Então, não é um encontro que surgiu esse ano. Então, desde o início a ideia é o quê? Promover um encontro entre esses estudantes, para que eles possam, como os estudantes com deficiência eles não estão em um curso único, eles não ingressam em um curso único, muitas vezes eles têm dificuldade de estar se encontrando dentro da universidade. Então, a ideia é promover um encontro entre essas pessoas, para que eles possam também estar se articulando, para juntos também buscar os seus direitos na universidade. Esse é o objetivo do evento. É, a gente procura dar voz para esses alunos promover esse encontro, para que eles possam falar das suas demandas, da sua realidade, como é que está sendo no curso, enfim. É um momento para a gente poder conversar um pouco, né? Sim. E esse ano também, acho que é importante a gente colocar que a ideia é falar das experiências, né? E das expectativas desses estudantes. Então, a gente vai estar trazendo pessoas que já estão trabalhando, já estão no mercado de trabalho, egressos da UFSM, alunos que já estão em semestres mais avançados dos seus cursos e também alunos que estão iniciando o curso, para falar também das suas expectativas, né? Então, para fazer esse diálogo entre esses estudantes. Fazer um intercâmbio. Isso, na troca de ideias. Quais as pretensões do evento, debater o assunto da acessibilidade na UFSM ou também no contexto geral? Pela manhã, a gente vai ter uma fala de um professor que vai falar dos direitos e dos deveres das pessoas com deficiência. E aí, de modo geral, em toda a sociedade, falando também, trazendo essa questão que, além dos direitos, essas pessoas também têm deveres para com a sociedade, né? E, à tarde, a coordenadora do nosso núcleo, a professora Nara Joyce, vai estar falando dos direitos e dos deveres dos estudantes com deficiência da UFSM. Então, não é específico só no espaço acadêmico, mas também no espaço da sociedade. Além desse evento, quais outras atividades são desenvolvidas pelo núcleo? A gente tem procurado entrar em contato com os alunos, né? Sempre que eles ingressam pela reserva de vagas, a gente procura entrar em contato com esses alunos e verificar qual é a real necessidade deles e, a partir disso, tentar articular as ações, né? Então, o núcleo, ele faz empréstimos de equipamentos tecnológicos, ampliadores de texto, procura orientar coordenadores de curso quando tem alunos com deficiência inserido, né? No contexto. Procura também ofertar bolsistas. Quando o aluno precisa de um atendimento mais específico, de um acompanhamento, a gente procura disponibilizar um bolsista, disponibilizar materiais de tecnologias assistivas, procurar... Intérprete de Libras, né? Para os estudantes surdos, cada estudante tem o direito ao intérprete de Libras, então, também tem esse papel a universidade, né? Com esses estudantes. É, promover esses encontros e algumas reuniões de capacitações, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Adaptação de material, por exemplo, o aluno precisa de um material em braile, o núcleo procura viabilizar para ele. Ou a audiodescrição de algum... Para o aluno, o estudante cego, a audiodescrição de algum vídeo, algum filme, né? No caso dos cursos de jornalismo, que tem muito essa questão da imagem, também a gente procura viabilizar isso, né? Na verdade, são várias coisas que a gente acaba fazendo. Depende muito também do estudante, né? Da necessidade do estudante. É, o estudante depende do estudante. Então, o estudante cego num curso de pedagogia, por exemplo, ele vai ter uma demanda. O estudante cego num curso de fisioterapia vai ter uma outra demanda. Então, depende da deficiência do estudante e da demanda que o curso apresenta para ele, né? Então, tem algumas coisas que a gente relata que já foram feitas, mas tem outras coisas que a gente vai estar aprendendo e que vão surgir, né? Então, a gente costuma dizer que cada aluno é único. Então, não adianta a gente pensar assim, Ah, chegou um aluno cego, formou em tal curso, então, todos os outros alunos cegos que ingressarem no curso, a gente vai fazer a mesma coisa. Não é assim que funciona, porque cada aluno tem uma necessidade. Então, a gente pode ter um cego que usa o braile, pode ter um cego que não usa o braile. Então, não adianta a gente pensar que comprar uma impressora braile, transcrever tudo para o braile, vai servir para esses dois alunos, né? Então, são demandas bem específicas e as atividades do núcleo, então, envolvem essas demandas num tempo, né? Num determinado curso, num determinado período de tempo. Respeitando sempre a subjetividade, né? De cada sujeito. Então, a gente sempre procura chamar esse aluno para, a partir do que ele traz, do que ele fala para nós, é que nós vamos procurar articular, né? Sim, tá certo. Qual a expectativa de público e a quem especificamente se destina o evento? O evento, ele é bem específico para os estudantes com deficiência, né? Mas a gente espera e tenta divulgar também para coordenadores de cursos, os professores dos cursos, além disso, tem alguns cursos da universidade que tem esse olhar voltado para a pessoa com deficiência. Então, o curso de educação especial, as licenciaturas de modo geral, né? Terapia ocupacional. Isso, fisioterapia, fonoaudiologia, todos esses cursos que, em algum momento da sua formação e também da atuação profissional, né? Tenha essa interface com a pessoa com deficiência. Então, não existe um limite de quem pode ou não participar. É um evento aberto com o objetivo de estar reunindo essas pessoas, mas não são apenas essas, né? Quem está, de alguma forma, envolvida com a causa, será muito bem-vindo. Quem quiser participar do evento, como é que faz? Olha, não tem uma inscrição e não tem nenhum custo. Então, no dia do evento, que vai ser dia 14, né? Na próxima terça-feira, é no auditório do Colégio Politécnico. Então, chegar lá no evento, faz a inscrição na hora. Então, chegar um pouquinho antes para fazer a sua inscrição. Não tem um site específico para fazer uma inscrição antecipada. Além do núcleo, também existe a Comissão de Acessibilidade. Qual é o trabalho desempenhado por essa comissão e quem é que participa dela? Essa comissão é composta por um representante de cada centro e de cada órgão da universidade. Então, eu creio que seja descentralizar, né? Trazer um representante de cada centro para tomar as decisões junto com o núcleo de acessibilidade. Eu acho que esse é o principal objetivo. É, tentar mobilizar os vários centros e órgãos da instituição para pensar a questão da pessoa com deficiência dentro da universidade. E também, em algumas coisas, eles colaboram nas decisões daquilo que o núcleo vai fazer, né? Então, na verdade, o núcleo executa algumas decisões que a comissão define. Ela tem uma reunião uma vez por mês, na última terça-feira de cada mês. E aí, nessa reunião, cada representante desse centro vai trazer as suas demandas para estar sendo discutido no geral. E aí, o núcleo, a partir dessa reunião, vai definir também o que fazer, enfim, em razão dessas demandas. A valorização dos alunos com necessidade especial é uma questão de suma importância. Então, eu gostaria de saber de vocês de que maneira os alunos discutem sobre as necessidades deles dentro do evento e qual a importância dessa interação entre eles. Como eu falei anteriormente, no período da manhã, a gente vai estar trazendo pessoas que já estudaram aqui na universidade ou em outras universidades e que estão hoje no mercado de trabalho. Então, o que é importante que os estudantes participem? Para eles estarem ouvindo essas experiências, né? Experiências de estudantes surdos, cadeirantes, cegos, enfim. Para estar vendo o que tem em comum, quais as suas expectativas e também no período da tarde, quando os estudantes vão ter o seu momento de estar falando das suas experiências e das suas expectativas. Então, é importante esse evento no sentido de fazer essa troca entre essas pessoas e também tentar criar uma rede de comunicação, né? Então, é nesse sentido que eu acho que esse evento vai ser importante. É, a gente acredita também que seja muito importante para que esses alunos se articulem para buscar os seus direitos dentro da universidade, né? Porque ninguém melhor que eles mesmos para lutar pelos seus direitos, porque não adianta nós tentar viabilizar alguma coisa sem que eles acabem participando e lutando com a gente. Então, um dos objetivos também é isso, é formar um grupo para estar discutindo e para estar levando para frente as demandas, enfim. A gente costuma dizer também no núcleo que, por mais que a gente lute, que tenha anos de conhecimento e estudo na área da educação especial, a gente nunca vai conseguir falar com a propriedade de uma pessoa que tenha deficiência, que tenha essa necessidade, né? Então, por mais que hoje eu resolva, por exemplo, que eu vou ficar uma semana com os olhos vendados para ter a experiência de ser cega. Eu nunca vou ser cega, né? Ou vou ser uma cega que tenha a experiência de uma pessoa que conseguiu enxergar durante quase 30 anos. Então, é uma diferença, né? Tem coisas que essa minha experiência, por exemplo, de uma semana não vai demandar ou que não vai cobrir. Então, por isso que é importante a voz deles, que eles tenham voz para relatar as suas demandas. Fabiane, tu citou uma coisa que eu achei muito interessante, que além dos direitos, os alunos com deficiência também têm seus deveres. Quais seriam os deveres dos alunos com deficiência? Olha, os deveres de qualquer aluno da universidade, né? Qual é o dever que eu tenho quando eu ingresso em uma universidade? Tenho o dever de ir para a aula, de estudar, de cumprir os prazos estabelecidos pelos professores, embora tenha alguns direitos aí, algumas negociações que a gente possa estar fazendo, né? Cada aluno tem a sua especificidade, mas tem os direitos, assim como tem os direitos, também tem os deveres, né? Então, não basta eu estar na universidade, eu estar tendo os recursos de acessibilidade se eu não estou estudando e realmente fazendo valer esse meu direito, né? Então, por isso que a gente fala também dos deveres, não é só direitos. A gente cobra muito dos alunos que eles estudem, né? Que eles se dediquem para provar também, para as pessoas que questionam, né? A capacidade que eles têm de aprendizagem, enfim, de estar nessa sociedade atuando, né? Ativamente, não apenas uma pessoa com deficiência que está trabalhando em algum mercado, por exemplo, porque existe a reserva de vagas para as pessoas com deficiência, né? Que eles mostrem que eles têm realmente capacidade. E aí, para isso, eles vão precisar estudar. Na opinião de vocês, a sociedade está bem preparada para compreender as necessidades e os direitos dos estudantes com deficiência? Olha, na minha opinião, não. Assim como não está preparada para o número que vem crescendo de idosos, não está preparado para o número de pessoas com deficiência, né? Porque, na verdade, ninguém está preparado. Uma família, quando gesta um filho, também não está preparado para receber um filho com deficiência. Assim é a sociedade, mas eu acho que algumas coisas a gente vem conseguindo conquistar. Eu costumo dizer que, em termos de legislações, a gente já está bem amparados, né? Basta, hoje, conseguir fazer valer esses direitos, né? E são coisas que não são, assim, fáceis e rápidas de acontecerem, né? Por exemplo, uma adaptação arquitetônica num prédio de nove andares ou dez andares, não é uma, de 20, 30 anos, não é uma coisa fácil de se fazer. Pensando em todos os alunos, não só o cadeirante, mas a pessoa com deficiência visual, que aí precisa de um elevador com outros recursos de acessibilidade. Então, a sociedade não está preparada, mas a gente tem que estar lutando por isso, né? E por isso que a gente precisa desse apoio, desse empenho das pessoas com deficiência, né? Para que eles também se mobilizem nesse sentido. Quais cursos farão parte lá do evento, integra, quais cursos podem participar? É, ele está aberto para qualquer curso, né? Qualquer, os alunos, o encontro dos alunos, eles fazem parte de vários cursos, tem alunos de vários cursos. E o evento acaba sendo aberto também para qualquer estudante de qualquer curso. Pode participar, quem tiver interesse. A gente sabe que a educação especial, ela acaba sendo interdisciplinar, que ela tem que ser pensada em vários aspectos, em todas as profissões, né? O arquiteto, o terapeuta ocupacional, o professor, o engenheiro. Então, a gente deixa aberto para que as pessoas participem mesmo. Acho que vai valer bastante a pena a conversa. Não só estudantes, né? Mas os demais profissionais da própria UFSM. Então, professores, técnicos administrativos, é importante. Desenadores de curso. É, e da sociedade em geral, né? Não é um evento fechado para as pessoas da UFSM. Então, quem tiver interesse, quiser participar, né? É importante esse debate. O Núcleo de Acessibilidade, ele também conta com uma ficha cadastral, né? Que serve como acompanhamento, é isso? Como é que funciona? É assim, ó. Quando o aluno ingressa pela reserva de vaga, a gente tem um instrumento, que é essa ficha cadastral, que conta com algumas perguntas, que é a partir dele que a gente vai desenvolver essas ações que a gente tem de falar. Então, é composto por várias perguntas relativas ao curso, a sua história de vida, a sua história da educação básica. Enfim, são diversas perguntas que a gente acaba fazendo essa entrevista com o aluno para, a partir disso, estar articulando as ações para estar vendo o que ele necessita, né? E, na verdade, essa ficha cadastral, ela vai também levantar as demandas, né? Desse aluno, por isso, a gente dá voz a eles para que eles falem as suas demandas. Não adianta, ah, entrou um aluno cego no curso de educação física, por exemplo. Aí, a gente imagina que tem que fazer tais e tais adaptações. Daqui a pouco, a gente vai conversar com o aluno e não é tudo aquilo ou outras coisas ele precisa e algumas coisas do que a gente havia pensado ele não necessita, né? Então, na verdade, é um momento de dar voz a esse estudante. E também tem coisas nessa ficha que acabam, né? No decorrer do curso, modificando. Então, no primeiro semestre, ele precisou de algumas coisas. No segundo semestre, ele vai ter outras demandas, né? É uma forma de tentar fazer esse acompanhamento. E outra coisa, Guilherme, que é importante de colocar é que o núcleo, ele não atende apenas os estudantes ingressantes pela ação afirmativa B, né? A gente também atende demais estudantes que têm alguma deficiência, né? E que ingressam pelo sistema universal. A gente tem vários estudantes que não ingressam pela ação afirmativa B, né? Então, não é específico só para os estudantes da ação afirmativa B. Qualquer pessoa que tenha deficiência pode e deve procurar o núcleo da acessibilidade. É, aí a gente não tem como saber, né? Os alunos, porque assim como as pessoas podem ter entrado pelo sistema universal ou até ter se tornado deficiente na sua decorrência acadêmica, né? Então, geralmente essas pessoas, quando a gente sabe desses alunos, o coordenador, enfim, entra em contato com a gente, a gente acaba procurando ele. Mas quando a gente não sabe, é importante que o aluno procure o núcleo para que a gente possa estar tentando articular alguma ação para ele também, né? Porque no universo de 28 mil alunos da UFSM, infelizmente, a gente não tem como saber. É, e nesse sentido também, os próprios alunos ingressantes pela ação afirmativa B tem alguns que têm deficiência, mas não têm uma necessidade educacional especial, né? Então, eu tenho um braço, um puntado, mas eu não preciso de nenhuma adaptação no meu currículo, nenhuma adequação, né? Na forma, na didática do professor, na avaliação, enfim. Então, eu posso ter uma deficiência e não ter uma necessidade educacional especial. E ter uma necessidade educacional especial sem ter uma deficiência, né? Bom, gostaria de agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, Fabiane. Obrigada. Obrigada, Andressa. Agradecemos também a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho aqui no TV Campos. Reiterar, então, que o terceiro encontro de alunos com deficiência da UFSM acontecerá no dia 14 de maio, no auditório do Colégio Politécnico. O TV Campos Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também na internet, através do canal da TV Campos no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho